Muito bem, então vamos começar. Nós somos da equipe de TIC, do Cotil, né, tecnologia da informação e comunicação, mas conhecido também como Departamento de Informática aqui, né, do Cotil. O nosso objetivo hoje, em conversar com vocês, é apresentar os serviços digitais, tá? A nossa equipe, ela é formada por mim, a Ângela, José Matheus, o William e a Thelma. Então, nós, no presencial aqui, quando vocês retornarem, poderão visitar a nossa sala, né, então a gente fica aqui sempre disponível, o dia todo e a noite também. Ok? Bom, primeiramente, nós precisamos saber quais são os serviços digitais que a Unicamp oferece. A Unicamp, ela tem parcerias, né, com empresas de tecnologia e, por conta disso, ela oferece alguns serviços digitais, que é de grande valia aí para vocês, principalmente nesse momento aí de pandemia em que vocês precisam, né? Então, o objetivo nosso, né, nesse bate-papo aqui, é ensiná-los como acessar, o que é o recurso, para que ele serve, essa apresentação, né, ela ficará disponível, tudo isso ficará disponível lá no YouTube, depois, para que vocês revejam e usem, né, quando for necessário. Bom, vamos começar, então, pelo nosso site, né? O site do Cotil é o nosso canal principal de comunicação com pais, alunos, professores e toda a comunidade. Então, pelo site, nós publicamos muitas notícias, né? Informações de caráter geral também. Uma delas, tá? Uma das informações importantes aí, que diz respeito a tudo que é relacionado ao nosso setor, são os serviços digitais, que fica nesse ícone aqui ao lado, tá? Entrando aqui, então, no site, ó, acessando o site, com certeza vocês já fizeram isso, né? Vocês encontram aqui, então, olha só, institucional. Eu vou destacar apenas aquelas informações que, geralmente, os alunos nos solicitam, tá? Então, por exemplo, eu quero me comunicar com o professor, onde eu encontro o e-mail do professor, né? Então, é aqui, ó, institucional, professores. Então, se é um professor que trabalha as disciplinas, né, da BNCC, do ensino médio, vocês encontram aqui, certo? Então, aqui tem professor de português, matemática, tem o e-mail, tem uma breve apresentação, dele e tudo mais. Se é um professor que trabalha disciplinas técnicas, né, da área técnica, formação profissional, então vocês conseguem se comunicar por aqui, certo? Conseguem, né, os dados do professor por aqui. Além disso, nós temos a área acadêmica, que com certeza a direção já está trabalhando com vocês sobre esses assuntos, estágios, é muito interessante, vagas de estágio são disponibilizadas aqui, contato com secretaria, né, monitorias também, então, isso tudo fica aqui. Portal. O portal, eu já gostaria de destacar para vocês que o portal é um sistema que vocês não têm uso, não têm acesso agora, vocês vão começar a utilizá-lo e vão receber a senha de acesso somente agora em março, tá? Então, aguardem um pouquinho que nesse momento vocês ainda não usam o portal. Para acessarem os sistemas, né, para as aulas, Google Class, Google Meet, vocês podem ter um acesso rápido por aqui, então, e-mail, Google Class, Google Meet, ou baixando um app, né, instalando na máquina, como vocês preferirem. No site, nós temos, então, a divulgação das notícias, premiações, simulados, datas, eventos, tudo fica aqui, ou aqui em notícias, tá? Então, quando vocês quiserem alguma informação, podem buscar por ali. Nós temos também as redes sociais, então, aqui o Instagram, YouTube, todos os vídeos, inclusive esse que a gente está, né, conversando aqui, vai para lá, e Facebook. Os serviços digitais, então, eles ficam aqui. Então, tudo que nós apresentarmos agora, ficará disponível aqui o link de acesso, mais informações, e também tem os tutoriais, que são vídeos gravados, né, pela nossa equipe aqui, orientando vocês, ensinando como acessar o material, como participar das aulas e tudo mais. Perfeito? Perfeito? Seguindo aqui, então, agora, vamos falar um pouquinho da conta CISI. Todos vocês, com certeza, já, né, tiveram que entender o que era essa conta CISI, e estão conectados aí com ela. Caso contrário, vocês não estariam assistindo essa aula aqui na Unicamp. Por quê? A conta Unicamp, a conta CISI, ela é uma conta que é fornecida a todos os alunos para que eles acessem, né, todos os sistemas da Unicamp e os seus serviços. Então, assim, se o aluno não tiver essa conta, ele não consegue acessar, tá? Bom, como que é a conta? Como que ela funciona? É o C de casa, se CL é de cotil, tá? E o RA do aluno. Então, C de casa, L de laranja, o RA do cotil, e não aquele RA escolar antigo, arroba g.unicamp.br. O g aqui, pessoal, é quando você faz uso dos serviços do Google, tá bem? Por padrão, sempre utilizar o g, tá? A gente já vai falar mais sobre isso. A senha que nós geramos, uma senha inicial, é o RG, apenas os números, asterístico, asterístico. Caso vocês já tenham trocado, né, obviamente, vocês vão fazer acesso com a senha de vocês. Com relação aí à troca de senha, né, é necessário trocar essa senha do RG? Não é necessário, não é obrigatório, tá? Mas vamos pensar um pouquinho que se alguém descobrir o RG, vai automaticamente, vai ter acesso à sua conta. Então, a nossa, nós recomendamos que vocês, né, mais adiante, vocês tentem trocar, enfim, e mantenham uma senha pessoal mesmo, tá? Agora, então, o Matheus vai falar um pouquinho com vocês sobre segurança. Bom dia, eu sou o Zé Matheus, sou administrador de redes aqui no colégio. E só para dar um recado para vocês, né, nessa questão de conta, né, a conta é pessoal, é intransferível, a senha. Então, assim, não passar para ninguém. Era comum em alguns anos atrás, o pessoal não lembrava a senha e acabava passando de um para o outro. Que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Aqui no colégio tem uma rede Wi-Fi que vocês vão poder usar quando estiverem presencialmente aqui. E aí, o pessoal acabava, não lembrava a senha, aí pedia para o amigo, o amigo colocava a senha dele no celular do outro e ficava usando a senha dele. O que que acontece? Se alguém fizer alguma coisa errada na internet, é rastreável, dá para saber quem foi. E a gente rastreia por esse usuário. Então, se acontecer algum problema com a sua conta, você que vai ser o responsável. Então, assim, nunca passe a conta para ninguém. A Angela vai falar em seguida, daqui a pouco, como trocar a senha, como recuperar a senha, se caso você esqueceu. Então, assim, tem formas de você recuperar a sua senha, caso você não saiba. Então, nunca empreste sua senha para ninguém, de jeito nenhum. Tá bom? Bem, pessoal, seguindo aqui, então, sobre a troca de senha, né, como que eu faço para trocar a minha senha? Qual o procedimento? Vou demonstrar aqui para vocês. entrando lá em serviços digitais, tá? Nessa tela aqui, vocês vão ter uma opção lá, alterar senha, tá? Vai direcionar para essa telinha aqui, ó. Bom, para alterar a senha, então, eu tenho que colocar o meu username, veja só, username e usuário é a mesma coisa, tá? O que ele está pedindo para mim? É o CL e o meu RA, senha ou arroba, tá? Então, coloquei ele aqui, faz de conta que o meu RA é 200. Obviamente, se eu vou trocar a senha, eu preciso saber a minha senha atual. Se eu não sei a senha atual, então, é outra opção. É esquecer a senha, tá? E não trocar. Então, veja só. Aqui eu coloco a minha senha atual. E para definir a nova senha, ele é um pouquinho chato, porque ele requer um nível forte aí de segurança. Então, a gente recomenda usar letras, minúsculas, maiúsculas, não colocar acentuação, usar números, tá? Então, à medida que eu vou inserindo a minha senha, ele vai dando um feedback para mim, ó. Amarelo não está boa, tá? Quando fica verdinho aqui, é porque está ok, ó. Então, verde claro, verde escuro, ele vai aceitar. Confirma aqui. Perfeito, só operar, certo? E se eu esqueci a senha? Tem uma opção aqui em serviços digitais também, esqueci minha senha. Então, eu faço, vou entrar nessa tela aqui e vou fazer esse procedimento, ó. CL, coloco o meu RA novamente, sem o arroba, e vou enviar. Quando eu enviar, ele vai encaminhar para esse e-mail que ele chama de e-mail alternativo. O que é o e-mail alternativo? É o e-mail pessoal de vocês. Aquele e-mail que vocês, né, se inscreveram aqui no processo seletivo, enfim, que confirmaram na pré-matrícula. Então, aquele e-mail é que vai esse link para recuperar a senha. Certo? Bom, aqui alguns exemplos. Para acessar a minha conta, com certeza vocês já fizeram isso, né, tem várias formas, uma delas é entrar no site do Google, google.com, fazer o login aqui. E aí, só destacar que o aluno acaba tendo um pouquinho de dificuldade, porque você, no primeiro momento, o Google pede o seu e-mail, então é clra.g.unicamp.br Ou seja, aqui é o e-mail, tá? Em seguida, o Google direciona para o site de autenticação da Unicamp. Então, aqui a Unicamp vai verificar se o seu usuário, né, e as cem estão corretas. Então, você vai digitar aqui cl e o seu ra, cem arroba. Certo? Feito isso, vocês têm acesso a vários aplicativos do Google, eu apenas destaquei alguns, mas vocês têm acesso a todos, praticamente, né? Para as aulas, vocês farão uso mais intenso desses. O Gmail, para troca de e-mails, né? Então, podem usar esse e-mail para outros fins também, mas é um e-mail pessoal. O Google Class, que é um ambiente onde efetivamente as aulas vão ocorrer, onde vocês vão encontrar lá, tem que estar lá uma sala de aula para cada disciplina de vocês, do curso, tá? Então, se estiver faltando alguma, algo está errado, tem que ter para todas. Ali o professor vai se comunicar com vocês, vai dar aula, vai colocar atividade, enfim, tudo ocorre por aqui. Aqui também o professor vai divulgar o link do Meet, né? Daqui a pouquinho vocês não vão usar mais essas salas de curso que a gente está se comunicando. Vai ser só pelas salas das disciplinas. E aí vocês vão assistir as aulas no Google Meet, do link que o professor disponibilizar. Ok? O Google Drive é como se fosse um pendrive, né? Um local onde vocês guardam os arquivos aí no Google. Agora, então, o William, que faz parte também aqui da nossa equipe, ele vai dar um pequeno treinamento para vocês, tá? Algumas dicas de como usar o Google Class, por exemplo. O professor postou uma atividade. Onde eu vejo isso? Como é que eu mando uma atividade para o professor? Como é que eu me comunico com ele? Então, ele vai falar um pouco sobre isso agora, tá? Bom dia, pessoal. Um momentinho. Compartilha na tela. Certo, então. Então, essa é a tela inicial do Google Classroom, do Google Sala de Aula. Vocês já devem ter acessado ele. Aparecido algumas disciplinas, igual está aparecendo aqui para mim. E aqui eu vou acessar uma disciplina, tá? Para a gente ver o básico de como é que funciona para vocês mexerem um pouquinho. Pelo menos agora no início, não ficarem perdidos dentro dele. O Classroom aqui dentro é uma turma dividida em três abinhas, mural, atividades e pessoas. Aqui no mural, ele tem as coisas gerais que acontecem na disciplina. Então, tudo que for acontecendo vai gerar uma publicação no mural. Então, se o professor escrever um aviso, aparece aqui. Se o professor publicar um material, uma postila, vai aparecer aqui. Se ele publicar uma atividade, aparece aqui, igual está aparecendo para mim. E esse mural, ele é aberto para todos. Para todos os alunos e para o professor. Então, vocês, como alunos, podem também escrever um aviso, clicando aqui em cima, aparece o texto para digitar. Pode adicionar um anexo. Então, pode ser um arquivo, um PDF, um vídeo, alguma coisinha que tem para adicionar, uma imagem. E postar. Toda publicação do mural permite comentários. Então, ele funciona quase como uma pequena rede social interna da turma. Então, toda publicação aqui pode gerar um comentário. Então, aqui, se eu clico em uma publicação, por exemplo, de uma pergunta, ele permite comentários. Aqui, na publicação do professor, pode ter comentário. Então, ele funciona meio como uma rede social e tem ordem cronológica. Então, tudo que é mais novo, aparece primeiro. Ele é mais assim, para ter uma noção das novidades que está acontecendo na disciplina. Apesar das atividades aparecerem aqui, como ele tem mais coisas além das atividades, ficaria bagunçado ficar conferindo tudo aqui. Então, tem essa linha atividades que separa as atividades aqui e gerencia elas de uma maneira um pouco melhor. Quando a atividade está colorida, igual essa aqui está laranja, né? Quer dizer que não foi feita ainda. Quando ela está em cinza, sim, é porque já está entregue. Então, não tem que se preocupar com que está em cinza porque já foi feito. aqui, no caso, então, eu tenho duas atividades que eu preciso entregar, que é uma questão feita pelo próprio Google Classroom, né? Que o professor insere aqui dentro. Então, é uma pergunta. E eu posso clicar aqui em ver pergunta. Ele não sai do Classroom para fazer a resposta. Esse aqui, normalmente, é uma pergunta que o professor pode fazer para fixação no final de uma aula, alguma coisinha assim, né? Ou, às vezes, uma preferência de data. Ele pode perguntar uma data de uma prova, quando é melhor para um, quando é melhor para outro, e aí colocar aqui. Então, aqui, no caso, é uma pergunta de resposta em texto, né? Qual a proporção correta de cimento, areia, pedra e água no concreto? Colocam os três primeiros em quilos e água em litros. Aí você responde aqui. Resposta. E dá um entregar. Quando entregar, ele avisa que não tem como, depois da entrega, cancelar o envio. Então, uma vez entregue, não volta mais. Então, fez entrega, vai para o professor, para corrigir. E aí, é só aguardar a correção do professor. Então, quando, às vezes, é uma questão de múltipla escolha, a correção já sai na hora. Quando o professor tem que ler alguma coisa e depois entregar a resposta, aí depende do professor corrigir, já vai aparecer também, depois, a pontuação correta dessa resposta. Então, essa é a primeira atividade. Outro tipo de atividade que é bem comum é os formulários do Google. Então, é uma... O Classroom, ele se integra com os formulários e aí vai ser um questionário, quando é alguma coisa maior. Às vezes, o professor pode dar um trabalho para vocês responderem, um questionário maior, para valendo nota, ou até uma prova com um tempo específico para fazer. E aí, vai gerar um questionário assim. Então, o questionário, ele vem anexo na atividade. Ao clicar no questionário, ele vai abrir em outra janela, em outra aba. E aí, vai ter as questões. Aqui, pode ter várias questões. Normalmente, em prova, simulado, que vocês vão fazer mais adiante, ele vai ser nesse formato. E pode ter daí questões de múltipla escolha, questões de resposta em texto, questões de várias escolhas ao mesmo tempo. Então, ele tem... Ele é um pouquinho mais completo. E aí, é só responder todas as questões. Aqui no final do formulário, na hora de enviar o final dele, ele tem essa opção de enviar uma cópia das respostas para o meu e-mail. Sempre é legal vocês ativarem isso aqui, que daí vocês ficam com uma cópia das respostas. Se uma hora, vocês quiserem falar alguma coisa com o professor, por que uma resposta está certa ou não está, por que acertou ou não acertou, ou contestar uma nota que vocês tiraram em alguma atividade, vocês têm guardado para poder consultar depois. Então, sempre é legal guardar essas respostas. Dá um enviar. Opa. Pode ser aqui. Acho que o formulário deu um errinho aqui, só. Aí, agora foi. Deu a enviar. A resposta foi enviada e a tarefa foi marcada como concluída. Como essa daqui é múltipla escolha, a pontuação já apareceu na hora. Quando tiver que o professor corrigir alguma coisa, igual aquela primeira que a gente escreveu, depende também do professor liberar a pontuação depois. Aqui eu já consigo ver que eu acertei 2 de 2, está tudo certo. Então, feita a entrega, é só fechar o formulário, não precisa fazer mais nada. O Google Classroom vai atualizar o questionário. Se ele não atualizar automático aqui, fica cinza, é só dar um refreshzinho na tela. Aí, ele já ficou cinza. Opa. Ele deu algum errinho naquela vez que não foi. Mas ele fica cinza aqui, e se ele não ficar, tem que tentar, aí conversa com o professor. Tá? Aqui, ele não, acho que ele não tinha pego a resposta direito aqui na hora que eu enviei que ele deu aquele erro. Desvinculou. Agora ele ficou cinza, então quer dizer que está entregue. Deu certo, então a entrega do formulário. Então, ficou em cinza, é uma atividade que está pronta, já foi entregue, e não precisa entregar mais. Então, ficar no colorido, aqui no caso está laranja, porque é o tema dessa turma, mas pode estar em outra cor, em azul, tá? Então, colorido, não entregue. Cinza, já está entregue. Dúvidem em saber o que falta entregar de todas as disciplinas, vocês podem vir aqui, no menuzinho principal, os três barrinhas. Tem aqui, pendentes. Quando clicar aqui, ele mostra todas as atividades pendentes de todas as turmas. Então, aqui, para vocês terem um controle do que está faltando entregar, ele coloca aqui, tem sem data de entrega, coisas para entregar essa semana, às vezes está com pouco tempo. Aqui não tem nada com data, então todos estão sem data, mas quando é para entregar em uma determinada semana, ele já vai avisar, na próxima ou depois disso. Então, é legal para ter o controle, conferir aqui nas tarefas pendentes. Então, assim, o que eu tinha para mostrar para vocês é só isso, é só esse básico mesmo, para vocês começarem a utilizar o Classroom. Dúvidas em relação à nota, a coisas publicadas no Classroom, coisas que acontecerem aqui dentro, faltou uma entrega, se você quer saber se entregou ou não entregou, se o professor recebeu ou não recebeu, tudo com o professor, tá? A gente aqui do TIC resolve dúvida técnica. Então, se vocês não conseguirem acessar por conta da senha, não está funcionando, alguma coisa assim, aí vocês vão mandar um e-mail para a gente. Mas dúvidas da disciplina, de problemas da disciplina, ah, o professor publicou a nota, eu não estou conseguindo achar. Onde que está a nota? Com o professor, tá? Essas coisas a gente não tem controle, nós não temos acesso nas disciplinas, então isso tudo é com ele. Com o professor ou com a professora. Certo? Então era isso, pessoal. Obrigado. Muito bem, pessoal. Vamos continuar, então. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela novamente. Bom, além dos aplicativos, né, do Google, e aí só fazendo um destaque aos simulados, né, que vocês vão fazer também um acesso via Google sem a CISI, né? Além das ferramentas do Google, a Unicamp tem parceria também com a Microsoft. Por conta disso, então, os alunos podem acessar o Office 365. reforçando que essa versão do Office não é aquela em que vocês fazem download, e instalam na máquina, tá? É uma versão online, então tem também todos os aplicativos que vocês já estão acostumados, Word, Excel, PowerPoint, né? É uma versão até considerada um tanto completa, não é como a versão profissional, mas dá para acompanhar as aulas e participar, enfim, desenvolver as atividades de vocês, tá? Só uma dica com relação ao acesso. Para vocês acessarem o Office 365, tem uma dica aqui, que é o seguinte, o login você faz com o e-mail, né, o acesso, só que ao invés de usar o arroba G, vocês vão utilizar o arroba M. O arroba G é do Google, e o arroba M é quando forem acessar os serviços da Microsoft. A senha é a mesma, tá? Então, só muda aqui, a senha sempre é a mesma. Como que vocês acessam, então, o Office 365? Enquanto vocês, né, não têm aí memorizado o endereço, podem acessar aqui pelos serviços digitais, Office 365, e entram aqui, ó, Office 365, aqui, então, o usuário é o CLURA, e já vem preenchido até o arroba M.unicamp.br, tá? Não precisa colocar aqui. A senha, como eu disse, é a mesma, então, só entrar, tá? E aí, faz o uso normalmente. Uma outra ferramenta da Microsoft, tá? Que também está disponível, é um, é chamado de Microsoft Azure, é esse aqui, ó. Então, vocês entram por aqui, por esse link, explica aqui o que que é, né? E o que que é o Microsoft Azure? É como se fosse uma loja da Microsoft, tá? Então, é uma central, é um repositório de softwares da Microsoft, com exceção do Office, então, o Office não tem disponível aqui, então, o Windows e vários outros programas, como o Project, o Visio, na área de desenvolvimento também, então, vocês podem fazer download, é ilimitado, podem instalar em vários equipamentos, né, de uso de vocês, é, para fins acadêmicos, né, para as aulas. E, para entrar, é só clicar aqui, entrar, tá? E aí, ele vai pedir a conta de vocês da Microsoft também. Ok? Então, esses são os dois serviços que a Microsoft oferece para vocês. aqui o exemplo do login. Agora, então, o Matheus vai falar com vocês a respeito de outros serviços, tá? Bom, aqui na Unicamp, a gente tem uma rede Wi-Fi que vocês, alunos, podem utilizar quando estiverem presencialmente aqui no colégio, né? Essa rede se chama Eduron, ela é uma rede educacional, então, ela funciona aqui no Cotil, né, na Unicamp aqui em Limeira, funciona na Unicamp em Campinas e funciona em mais 2.600 universidades aí espalhadas pelo mundo. Então, por exemplo, o USP funciona, tem um monte de universidade em outros países que funciona. Então, por exemplo, se você for fazer uma viagem internacional, tiver alguma universidade perto, você pode usar o Wi-Fi lá como seu usuário aqui do Cotil. Essa rede vocês podem usar aqui no colégio, ela funciona em todos os sistemas operacionais, então, no celular, funciona no seu notebook, funciona em Android, em iPhone, e para fazer a instalação dela é bem simples, é só você entrar nos serviços digitais, né? Vai ter um ícone da Eduron. Ela não é tão simples quanto uma rede Wi-Fi normal, que é só clicar e digitar o usuário e senha, né? Tem que fazer a instalação de um software, de um certificado digital. Então, aí você seleciona o sistema operacional que você utiliza, pode ser o Android para celulares, ou pode ser o Windows, né? Se for um notebook, iOS para o iPhone. Aí, clicando aí, tem as versões do sistema operacional, você escolhe qual é o seu e segue os passos, o passo a passo para fazer a configuração. A única diferença também é que a primeira vez que faz a configuração, vocês precisam estar aqui onde tem acesso a Eduron. Então, por exemplo, o certo é a primeira vez que vocês forem instalar, vocês estarem aqui no colégio. Então, quando voltar as aulas presencialmente, ou se vocês precisarem vir no colégio por algum motivo, na secretaria, alguma coisa assim, aí vocês podem, aqui, daqui do colégio, fazer o procedimento e seguir a instalação. se na hora que estiver fazendo alguma, a instalação tiver alguma dúvida, a gente pode ajudar vocês. Um outro serviço que tem aqui na Unicamp também, além da rede Wi-Fi, temos a VPN. O que é a VPN? É um software que você instala no seu computador, no celular também, e quando você ativa ele, você se conecta na rede da Unicamp. E aí, toda a navegação sua na internet, ela sai como se você estivesse aqui dentro da Unicamp usando um computador aqui. Mas aí, você vai me perguntar, mas para que fazer isso? Eu já tenho acesso à internet aqui em casa, normal, né? Por exemplo, tem algumas revistas que são pagas, para você acessar elas, você tem que pagar, revistas de pesquisas, e as editoras fazem parcerias com a Unicamp, para os alunos fazerem pesquisas e ter acesso a esse conteúdo nessas revistas. E aí, essas editoras, elas fecham o acesso para a rede da Unicamp, para poder controlar quem é da Unicamp, que vai poder acessar sem pagar nada. Então, aí, vocês de casa, nesse período de pandemia que estamos todos remotos, os alunos da Unicamp, para poder acessar esse conteúdo, precisam utilizar a VPN. Então, se você instalar a VPN e ativar ela, é como se você estivesse aqui dentro. Um outro serviço que para vocês usarem, vocês vão precisar da VPN, é as eleições eletrônicas. Aqui no colégio, tem algumas eleições que os alunos participam, por exemplo, a cada quatro anos tem a troca do diretor, então os alunos podem votar para escolher o próximo diretor do colégio. Todo ano tem uma eleição também para representantes dos alunos junto à direção, então vocês votam entre vocês. E aí, para usar esse sistema de voto eletrônico da Unicamp, vocês têm que estar aqui dentro da rede da Unicamp também, por questões de segurança ela fechada, somente para a rede da Unicamp. E aí, para vocês conseguirem votar de casa, vocês têm que acessar a VPN. A instalação dela também é bem simples, vocês acessam lá os serviços digitais, vai ter um iconezinho da VPN, é só clicar ali, e assim como a Eduron, vai ter os sistemas operacionais para vocês escolherem, funciona também no celular, funciona em notebook, funciona em todos os sistemas operacionais, é só escolher fazer a instalação, colocar seu usuário e senha do SIS, seguir o procedimento ali e está funcionando, só ativar ela vocês já acessam aqui dentro da rede da Unicamp. Tá bom? Alguma dúvida nessa parte? Não? A Ângela vai continuar, então. Muito bem, pessoal, vamos continuar, então, mais um pouquinho aqui, né? Um outro recurso importante que vocês, com certeza, estão aguardando aí é a carteirinha, né? Então, a carteirinha, nós temos ela em dois formatos. o formato físico, aquela carteirinha que é impressa e será entregue para vocês quando voltarem ao colégio, tá? Quando virem aqui, voltarem não, né? Virem pela primeira vez aqui ao colégio, as aulas, tá? E temos também a carteirinha digital. Bom, a carteirinha digital, ela é gerada assim que a carteirinha ficar pronta. Então, nós vamos avisá-los, vamos encaminhar um e-mail avisando vocês quando ela estiver pronta. Não vai demorar, mas ainda não está disponível, tá bem? Bom, a emissão da carteirinha, ela é feita com a foto, aquela foto que vocês inseriram lá na pré-matrícula. Então, tem um recadinho importante, não sei se tem algum aluno que recebeu um aviso, né, de foto que foi reprovada, então, caso vocês tenham recebido algum recadinho, algum e-mail, né, devem entrar no sistema e corrigir a foto até sexta-feira agora, dia 26. O que que ocorre? Tem alunos que colocaram uma foto na posição deitada, então, posição errada, ou cortaram a face, né, ou tem algum acessório que impede a visualização da face da pessoa, então, aí, essa foto não pode ser usada para emissão da carteirinha, tá? Então, caso tenha alguém pendente, volte lá no sistema de pré-matrícula, lá onde vocês fizeram a pré-matrícula, né, o portal do candidato, e lá, então, vocês conseguem corrigir essa foto, tá? Caso seja emitida a carteirinha e a foto não ficou boa, ou quebrei a carteirinha, ou perdi, tudo isso envolve a solicitação de uma nova via, e quando solicita a segunda, terceira, quarta via a um custo, só a primeira que ela é gratuita, tá? Essa carteirinha, quando vocês recebem, ela é para o curso todo, então, você recebe agora e vai utilizá-la até o final do seu curso, ok? Bom, qual que é o app para você acessar a carteirinha digital quando ela estiver disponível? É esse aqui, olha, o app se chama Carteirinha, exatamente como vocês estão vendo aqui nessas cores, inclusive. Então, vocês, se procurarem, já vão encontrar, mas não vão ainda conseguir ver a carteirinha, só quando estiver disponível, tá? Quando acessarem, vão acessar com a conta CISI, vai aparecer essa tela aqui, já aparece a foto de vocês, e nesse ícone aqui, Carteirinha Digital, ao clicar aqui, já conseguem visualizar a carteirinha, tá? A frente e o verso dela, é como se fosse uma foto mesmo da própria carteirinha. Aqui já vai aparecer com a foto, né? Tudo certinho, tá bem? Alguma dúvida, pessoal, sobre essa parte? Alguma pergunta? Yasmin, ela não está falando do portal do aluno, do cotil, ela está falando isso, do portal do candidato, tá? É lá no portal do candidato que vocês conseguem alterar a foto da carteirinha, e o portal do cotil eu vou falar agora sobre ele para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Podem ficar à vontade, tá? Para participar, para perguntar. Nenhuma? Então, tá bom. Então, vamos continuar aqui. Sobre o portal, agora, que vocês estão tão ansiosos, né, em conhecer, o portal. Veja, há o portal do candidato, que é aquele onde vocês entraram, né, para colocar, para fazer a inscrição aqui para o processo seletivo, enfim, com todas aquelas informações e classificação e tudo mais. Tem o portal do aluno, então, é um outro portal, é esse aqui, olha, tá? Quando você entrar lá no site do cotil, então, entrou aqui no site do cotil, você tem o portal do aluno, é aqui, ó. Esse portal, como eu disse para vocês, é um sistema, o portal é um sistema do cotil, é o único sistema em que vocês ainda não têm acesso, tá? Esse acesso vai ser encaminhado agora no mês de março. Por quê? Uma, porque a senha dele, o login, o usuário, a senha é totalmente diferente do que vocês estão usando na conta CISI, é o único sistema que tem uma outra conta. E outra, os professores começam agora com as aulas a inserir as faltas, depois vão inserir as notas, então, nesse momento, o portal, ele não tem nada ainda, tá? Então, a partir de março, começa a estar disponível e aí nós vamos mandar um e-mail. Nesse e-mail, nós vamos comunicar a vocês, no meio dos pais e responsáveis, qual é a conta de acesso, tá? Então, tanto vocês, quanto os pais farão acesso ao portal para acompanhar a vida acadêmica de vocês, o desempenho de vocês nas disciplinas e tudo mais. O que que tem no portal, então? Tem o boletim, aquele boletim, né, que vocês vão acompanhando semestralmente, então, lá no final, em julho, vai ter, né, o fechamento das notas, as médias, mas, enquanto ele, esse boletim não fica disponível, há um outro boletim, chamado, é, boletim de avaliações, esse boletim, o professor vai disponibilizar todas as notas, tá? Então, por exemplo, na disciplina de biologia, né, o professor deu uma prova, depois deu mais uma outra prova, ele deu também atividades, trabalhos, todas essas avaliações são liberadas as notas nesse boletim de avaliações, tá? Que fica lá no portal, então, vocês podem ir acompanhando por lá. Lá também tem as frequências, então, eu consigo saber quantas faltas eu tenho em cada disciplina, é possível também consultar o diário de classe do professor, onde tem lá o conteúdo que o professor trabalhou na aula dele, por aula, né, por data, se eu estava presente ou não, é o plano de ensino, que é uma descrição do que o professor vai trabalhar, de conteúdo o ano todo com vocês, e as ocorrências, as ocorrências são situações em que a direção aleta, né, aos pais e a vocês sobre algum problema que está ocorrendo com o aluno, tá bem? É isso, então, fazendo o acesso, o login, caso esqueça a senha, tem a opção aqui esqueceu sua senha, aí você põe o seu usuário aqui, esqueceu sua senha, e é muito fácil de usar, só tem esse botãozinho aqui chamado consultas, e aqui você vai escolher a sua matrícula, se é do primeiro ano, se você estiver lá no terceiro ano, por exemplo, você pode ver do primeiro, do segundo, do terceiro, na sequência você vai consultar qual documento, então, se você quer consultar o boletim, diário de classe, o que você quer consultar. Feito isso, ele vai carregar um PDF para vocês, como se fosse um relatório mostrando os dados que você solicitou, ok? Esse, então, é o portal do aluno, tá bem, pessoal, que vocês vão usar aí durante todo o curso. alguma dúvida sobre o portal? Alguma pergunta? Ok? Nenhuma dúvida? Então, tá bom. Bom, seguindo aqui, então, nós praticamente encerramos essa, né, essas orientações gerais, mas pode ocorrer de vocês terem dificuldades, é normal, né, que isso ocorra, e aí nós temos, por conta da pandemia, se não tivesse, vocês viriam até a nossa sala, né, como nós estamos com essa situação, nós vamos continuar atendendo vocês por um canal bem específico aí, né, que nós preparamos, e aí, então, vocês, a Thelma vai falar um pouquinho de como isso vai funcionar, fiquem atentos, né, porque ficou bem interessante, vocês podem se comunicar rapidinho com a gente, tá? Bom dia, quanto ao uso, ao uso dos serviços digitais, as dúvidas, quanto ao uso dos serviços digitais, vocês vão poder, vocês terão um horário de atendimento, está aqui, que a Ângela está apresentando para a gente, das 14h às 14h30, das 19h30 às 20h, a partir desta quarta-feira. Esse atendimento vai ocorrer via Google Meet, então, para acesso a esta sala, do Google Meet, foi disponibilizado para vocês um ícone nos serviços digitais. Então, em serviços digitais, vocês têm esse ícone que vai levar vocês à sala para o atendimento. Nós escolhemos o Google Meet para atendimento, porque vocês vão poder explanar com clareza as dúvidas e nós vamos poder responder também com clareza por esta solução. para o atendimento. Então, nós também queríamos pedir a vocês que todos os recursos que são oferecidos para o aluno, agora, na época de pandemia, que exigem esse comprometimento, né, da responsabilidade pelo usuário, pela senha de vocês, quando vocês voltarem para as aulas presenciais, nós, o TIC, também disponibilizamos para vocês para todos os cursos laboratórios de informática. Nós somos responsáveis pela preparação e pela manutenção desses laboratórios. E vocês também precisam se responsabilizar pelo uso desses equipamentos e nós aproveitamos já para pedir a vocês que tenham bastante cuidado no uso, no manuseio, nos periféricos, para garantir que esse recurso esteja sempre disponível para o uso nas aulas. E é tudo. Muito bem. E também, se vocês tiverem dúvidas mais simples, né, Angela, vocês podem falar com a gente através desse e-mail, tique, arroba, cotiu.unicamp, que nós vamos responder com presteza a essas dúvidas. Muito bem, pessoal. Com isso, então, nós encerramos nossa conversa, né? Então, agora, agradecer a vocês sobre a atenção de vocês, né, por nos ouvir, por participar, enfim, e nos colocar aí à disposição caso tenham dificuldades. Não sei se ficou mais alguma dúvida que queiram falar, que queiram perguntar. Não? Ok, então. Então, é isso, pessoal. desejamos, então, né, um bom início de ano, que seja um ano muito bom para vocês, né, sucesso aí a todos, tá? Obrigada. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.